Olá pessoal, Marlon aqui trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje vou passar para vocês e para o nosso querido inscrito Gorezeira Gamer. Ele me pediu aí no canal como se aplica essas bordas personalizadas em cor na webcam. Então fique ligado que é muito simples. Mas antes quero te pedir para você se inscrever no meu canal, deixar o seu joinha e ativar o sininho para receber todas as minhas notificações. Então sem perder tempo vamos para o vídeo que está bem legal para vocês. Vamos lá! Fala pessoal, e aí? Vamos para a nossa vídeo aula. Então passar aí, vamos ensinar o nosso inscrito Gorezeira Gamer. Acho que é essa pronúncia aí que se fala aí direitinho e para vocês também. Então vamos lá, sem perder tempo. O que vocês vão fazer? Bom, eu também adicionei ele. Ele quer saber como que coloca essas bordas personalizadas na webcam. E além das bordas, eu também fiz uma capa para a webcam que se chama FaceCam ou Overlays. Tá bom? As bordas também personalizadas são Overlays, tá? Mas as bordas eu baixei e eu vou chegar lá. Bom, aqui então é a FaceCam, onde você pode usar o nosso querido Photoshop, onde eu trago aulas aí no canal. Então se você ainda não acompanhou algumas aulas com Photoshop, dê um pulinho aí, faz uma maratona aí no canal que tem aulas muito bacanas. Então você vai editar aqui, ó. Você vai criar uma FaceCam, né? E é tudo pelo Photoshop, ó. Se inscreva no canal, deixe o seu like, a sua logomarca, né? Aqui, ó, tem um triângulozinho aqui, ó, que você pode ajustar aqui o tamanho. Enfim, você vai usar os seus conhecimentos, os seus artifícios aí, né? De parte gráfica aí, geométrica no Photoshop. E aí você vai criando essa FaceCam que eu coloquei também, tá bom? Vai salvar arquivo, salvar como, né? Vai colocar lá na área de trabalho, né? E vai vir aqui salvar em PNG, tá bom? Então é exatamente isso, tá? E sempre retirando o fundo, tá? Você só vai deixar apenas o seu overlay aqui ou a sua FaceCam. Então, a primeira coisa é essa, caso vocês queiram colocar, adicionar uma capa também na webcam, que ela vai ficar bem aqui no meio, tá bom? Agora, se não quiser fazer, né, essa capa, vocês podem colocar apenas as bordas personalizadas. Então vamos para o nosso programa, que é o OBS Studio. Tá aí. Para quem não conhece, o OBS Studio, para mim, é um dos melhores programas de streaming, né? De live, aí de videoaula. Ele é completo, sensacional. E é por ele, ele me ajuda demais, tá aí, ó. É ele que faz tudo isso aí para mim, né? E sem ele eu não sou nada. Sem o OBS eu não sou nada. É um ótimo programa, tem no Google, é só você baixar aí, inteiramente grátis, né? Da própria OBS, tá bom? Então, vamos lá. Como é que nós vamos adicionar essa capa e essas bordas personalizadas? Muito simples, gente. Olha só. A capa tá aqui, ó. É imagem, ok? Então, eu já adicionei. Você vai vir em fontes e tem esse sinalzinho de mais aqui, ó. Tá vendo? Adicionar. Então, em adicionar tem tudo o que você quiser. Captura aqui, ó. De entrada de áudio, captura aqui de janela, captura aqui de saída, captura aqui de jogo. Enfim, eu apenas utilizei a imagem, né? Captura aqui, ó. Quer dizer, aqui no caso, a imagem que é a capa da webcam, tá? A fonte de mídia, que é esse overlay aqui, né? Em raios que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E a minha webcam, que é dispositivo de captura de vídeo, onde você pode renomear. Se eu adicionar aqui, ó, novamente, ó lá, eu posso apagar isso aqui e escrever webcam. Só não vou fazer porque já está ali, né, aqui inserido, tá bom? E aí, vocês vão e vocês podem adicionar também a captura de tela, onde vai capturar toda a sua tela e tudo o que você fizer aí na tela, tá bom? Então, é simples assim. Bom, então, o que que eu fiz? Eu adicionei aqui, ó. Tá tudo fechado aqui, esses cadeadozinhos, mas eu posso movimentar, ok? Então, é só clicar aqui no cadeado, ó lá. E a minha imagem, que eu já adicionei, ela já está aqui, ok? Então, eu posso diminuir aqui o tamanho, se eu quiser movê-la, né, para cima e para baixo. Então, é exatamente assim. Vocês vão vir aqui em adicionar, vai aqui, ó, imagem, ok? Vamos lá. Vamos supor aqui, vamos simular, ok? E vai procurar, vai localizar a sua imagem aonde que está, né? Então, eu salvei essa capa na área de trabalho. Vai selecionar ali a capa e ela vai abrir aqui, olha aqui, ó. Eu vou procurar aqui, ó. Aqui, ó. Vou vir aqui na minha pasta aqui de trabalho, né, aonde eu salvei. Aqui, ó, a capinha, ela está aqui, tá vendo? Ó. Então, eu vou adicionar ela novamente, só para vocês entenderem. Olha lá, tá vendo? Ó, né? Então, está aqui a capa, você só vai aplicar, né, com ok e pronto. Tá aí a capa mais uma vez, tá vendo? E aí, ó, fica grandona aqui, né? Então, você movimenta ela, diminui aqui o tamanho e aí você vai colocar dentro da sua webcam lá, tá bom? Então, é exatamente assim, ó. Você movimenta para onde você quiser. Lembrando que se você quiser segurar a tecla Shift aí no seu teclado, você pode, né, apenas, ó, movimentar para os lados, ok? Para cima, né? E aí você vai ajustar o tamanho certinho aí pra vocês, tá bom? Sem pressionar a tecla Shift, vai ajustar, né, com o tamanho tudo por igual. Se você quiser pequenininho, maior, grande, você vai colocar do tamanho que você quiser. Então, é exatamente assim. Adicionou aqui naquela imagem, como eu adicionei, deixa eu remover isso aqui que não precisa. Foi só para simular. Para vocês verem, então, tá aqui, ó, eu adicionei aqui a capa, pronto. E agora eu vou adicionar a fonte de mídia, ok? Então, vamos adicionar mais uma aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó, fonte de mídia. Muito bem. E aí vocês podem renomear também, se vocês quiserem. Vai dar aqui um ok e aí vai localizar a fonte de mídia. Então, eu já deixei aqui, já numa pastinha aqui, ó, videoaula. E eu vou deixar para download ainda, para ajudar não só o nosso amigo Cunezera Game, mas a todos vocês, tá bom? Então, esses dois exemplos aqui, ó, de webcam, né, overlays aí, tá bom? Então, o meu é esse aqui, ó, esse Full Energy, né, eu baixei aí no Google. Tem aí, é só procurar, tem vários modelos. Então, eu vou colocar isso aqui para vocês entenderem. E aí, adicionou, abriu ali, não esqueçam de marcar o looping, né, para ficar sempre, né, voltando esses raios, né? Então, eles vão para lá, para cá, para cá, ok? Então, vocês marquem o looping aqui, ó, e aplica um ok. Tá aí. Então, vai ficar exatamente dessa forma e aí vocês vão fazer a mesma coisa. Vai colocar no tamanho certinho, ó, que vocês quiserem, no tamanho da webcam direitinho, tá bom? Então, é só ir ajustando, ó, certinho, vai colocar aí, ó, ok? Muito bem, certinho. E aí, no tamanho, então, vocês podem aplicar o Shift também, ó, diminuindo apenas as laterais aqui, ó, certinho. Não tem mistério nenhum, gente, só paciência mesmo aqui e tal, ó, tá vendo? E vai subindo e vai ajustando e pode usar esse efeito ou esse meu aqui que já está, tá bom? Então, é dessa maneira também para vocês adicionarem a fonte de mídia, né? Qualquer fonte de mídia, sendo vídeo, é fonte de mídia. Vocês vão selecionar aqui, fonte de mídia, tá certo? Então, é isso. Eu vou deletar aqui, então, essa fonte de mídia, né? Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Pronto. E aí, o que vocês podem fazer ainda? Vocês podem mudar a cor. Então, eu coloquei na cor amarela. É muito simples. Olha aqui, ó, em fonte, em fonte de mídia, vocês vão vir aqui, ó, é, não, vocês vão vir em filtros, ok? Correção de cor. Vocês vão inserir, né, aqui, ó, em filtros aqui, vocês vão inserir correção de cor. Vai clicar aqui, né, e vai colocar correção de cor em filtros, tá bom? E aqui, ó, vocês vão vir aqui, ó, é, alteração de matriz, ok? Então, eu já deixei aqui, ó, nessa cor, né, 74,06, que é a cor laranja, né, meio amarelado, tá bom? Mas vocês vêm aqui, ó, e altere a cor que vocês quiserem, gente, ó, tá vendo? Olha que barato, ó, roxo, né, praticamente RGB, ok? Olha lá, azul, verde, verde mais forte, ok? Amarelo, né, meio, meio dourado. Então, vocês colocam a cor que vocês quiserem, ó, vermelho, rosa, enfim, gente, rosa, roxo, tá? Então, eu coloquei aqui 74, né, 74, vou colocar aqui 7406, foi esse aqui que eu deixei, muito bem, tá bom? Então, vocês ali vão vir aqui, ó, alteração de matriz e vai colocar a cor que vocês quiserem. Vai fechar e aí vai ficar dessa maneira aí. E aí, vocês com a sua webcam, né, vocês vão inserir a sua webcam, mesma coisa, adicionar, ok? Dispositivo de captura de vídeo, vai selecionar essa opção aqui para webcam, né? Vai adicionar e já vai mostrar na tua tela a webcam que já está aqui, tá bom? Só não vou, só não vou adicionar novamente. E a webcam, você também move ela, ó. Se eu clicar aqui, ó, eu já liberei o, o, aqui o, aqui o cadeado e é a mesma coisa, ó. Eu posso mover a minha, tá vendo, webcam, ó, e eu vou colocar direitinho ali dentro com o tamanho certinho, entendeu? Aí, ajustável, ó lá. Então, você vai colocar aqui, ó, direitinho ela na frente, né, obedecendo sempre as ordens aqui, ó, certinho, tá bom? Então, ó lá, vai posicionar ela aí, ó, toda correta e vai fechar o cadeado para ela ficar certinha ali. Bom, é dessa maneira que vocês editam, né, faz a parte aí da webcam personalizada com essas bordas aí bem bacanas. Uma capa também você pode estar colocando. Lembrando que eu vou deixar disponível para download as bordas aí, né, para a webcam para ajudar o nosso amigo aí com o Nezeira Game. Espero que ele tenha aprendido também. Eu vou ficando por aqui. Beijão aí no coração de todos. E comentem aí se vocês querem que eu traga também esse conteúdo sobre OBS, né, estúdio, que é muito usado aí por todos os streams, né, se vocês querem dicas sobre o OBS, né, então comente aí embaixo que eu posso, além das aulas de Photoshop, Sony Vegas, eu posso estar trazendo também aulas com o OBS, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Até lá. Tchau. Bom, mais uma videoaula aí para vocês e espero ter atendido o nosso amigo inscrito Conezeira Game. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários, fechou? Bom, vou ficando por aqui. Lembrando, minhas vezes, até o que você está passando aqui em cima, me segue, segue, segue no Instagram e no Facebook. Eu posto meus trabalhos por lá. Então segue lá, pessoal. Não deixe de seguir no Insta e no Facebook. E também qualquer comentário pode colocar por lá que eu respondo a todos, tá bom? Bom, vai estar passando o vídeo no final. Não esquece de clicar lá. E lembrando que também na descrição do vídeo vai estar o link para você fazer o download do OBS Studio e os Orvelets também aí com as bordas personalizadas, tá bom? Então corre lá e vai. E comente também se vocês querem que eu traga dicas, tutoriais sobre o OBS Studio. Um beijo no coração de todos. Eu cujo por aqui e até as nossas próximas aulas aí com Photoshop e Sony Vegas. Até lá. Tchau. Tchau.